Tristeza do diacho é essa, rapaz? Tu sabe por que é? Eu não tenho mais jeito. Eu não posso sair de casa com mais jeito nenhum. E se eu inventar qualquer coisa, é perdido. Pra mim, tá perdido. Zé, meu amigo... Meu amigo? Foi maluquês, né? Faça um pouquinho, tá fedendo demais. Mas é esse o segredo. O segredo é fedendo e deixei. Meu amigo, meu amigo, qual é a mulher que quer o cara fedendo do jeito que eu tô fedendo? Cheio de bosta. Eu tô trabalhando com banheiro químico, Zé. Não, 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 não. Tá dando certo, Zé? Mas galera, quando eu chego dentro de casa, Zé, não dá tempo nem eu tomar banho, mas galera, bota pra correr. Não, não, não. Não dá primeiro que eu faço, né? Faz o seguinte. Fica melhor, tá perdendo demais, deixa eu chegar. Tá perdendo. Pra tu só entender. Bota a moto assim, fecha os ouvidos. Fecha os ouvidos. Tu vai chegar no quintal ali agora, tu se embera de qualquer coisa, pra quando cheia a minha sentia o fedor de longe. Zé, ela vai botar tu pra correr, que tu vai correr léguas. Duvido, Xaninha, que ele é tu dentro de casa, durante o dia, durante a semana, durante o mês. Bota pra fora mesmo, bota. Zé, eu já tô indo embora. Vou tomar um banho de tomada ali agora, e vou passar o dia curtindo. Tá, então tá bom. Muita sorte. Zé, pega a visão. Tá bom, tá bom. Eu vou melar toda minha roda. E ela tá perdendo mesmo, quer ver? Oxe, eu vou resolver agora. Tá perdendo, mas eu vou aguentar. Eu quero ganhar a doação, viu? Eu vou ver se ela chega perto de eu. Vamos ver. Oxe, Xaninha. Oxe, Xaninha. Opa, tá aqui. Eita. O que é isso, criatura? Olha, olha, não fiz muito perto de eu não. Oxe, Xaninha, porque eu fui aguentar um sono ali, estourou, me melei todinho. Rapaz, como é que tá? Tá perdendo, tá? Meu Deus do céu. Tá perdendo mesmo. Como é que a pessoa fica no estado desse? Mas não se incomode, filho, meu Deus do céu. Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar por aí, vou sair, pra não incomodar você. Eu só tô perdendo mesmo. Isso aqui é tudo coisa que tá perdendo de marido. Não, perdendo eu sei. Eu vou sair só quando... Não, tu vai sair pra rua desse jeito? E o que é que tem, Xaninha? Tu tá louco, criatura. O que é que tem a minha... Fica louco de você. Não, Deus me desfila. Eu não quero o marido meu sair pra rua desse jeito. Não quer que o meu pai dele... O que é que tem a minha... Deus me desfila. Pela merda de Deus, criatura. Como é que tu fica no estado desse, Zé? Meu Deus do céu. Deixa eu sair pra lá. E sair, que nada, Zé? Eu não tô doendo já que eu saio desse jeito. Fica perto de você. Fede ali, gente. Não, perto de mim não. Seja com o banheiro. Bora, bora. Dá um banheiro você. Dá um banheiro você. Você vai ficar dentro de casa um mês, 15 dias, o tanto que prestar. Mas você só vai sair dentro de casa quando esse pedaço sair. Porque tá demais. Tá demais. Tá demais. Deixa eu sair, Xaninha. Não, você me defenda. O povo vai falar de mim. Eu não cuido do marido, não. Festa dentro desse jeito. Não, Xaninha. Vai tomar banheiro, passa banheiro, aí tem toalha. Vai pegar a casa toda? Não, vai não. Vai tomar banho. Bem tomado. Bem tomado. Vou pegar a toalha. Xaninha. Eu gosto de ir pra rua. Tá, tem coisa. Eu quero o marido meu saindo pra rua desse jeito. O jeito que o povo daqui fala, se Zé sai pra rua desse jeito, não vai ter aquela mulher que faz o que com o filho do marido. Não tem coisa de cheiro, quando ele sabe o neto, não. Mas só sai pra ele ir. Quero nada. Não vai sair de casa tão cedo. Enquanto tiver de ferro dentro, a gente não vai sair de casa. Vai ficar em casa até ficar cheiroso. Não quero ninguém falando de mim, não. Não dou essa asadinha pra ninguém. Ixi, mano. Bill me ensinou, agora ficou pior. Mas Bill me paga. Olha o que foi que ela fez sem medo, olha. Agora tem coba, não. Tem que entender como é que uma pessoa vai comprar um presente pra mim, comprar... Isso aqui... Quem aqui tem esses filhos pra escutar? Eu mesmo não tenho esses filhos. Como é que eu vou escutar isso aqui? Era melhor que o teste de me dar dos 200 reais. É um presente, Billu. Eu tô lhe dando um presente. Eu lhe dei um presente. E como é que eu vou usar esse presente? É só ligar na energia aqui e... Vai tocar o que aí? Cadê a fita? Nem existe mais essas fitas dos anos não sei quando. Agora tu sabe que presente uma pessoa não pode estar recusando não, Billu. Sim. Presente é pra ser usado. E eu vou usar o que aí? Foi 200 real. E eu vou fazer o que? E o dinheiro que eu paguei por ele? Vá dar fim e traga os 200. Eu quero presente, é os 200 reais na minha mão. E quem escolhe o presente é tu, é? Você não já me deu? Onde é? Eu não quis. Eu quero que você faça alguma coisa que eu não gostei. Aí eu vou ter que dar destino pra arrumar os 200 de novo pra dar pra tu. Pois é. Se você tivesse me perguntado, tinha dito o que eu queria. Você me trouxe uma coisa que não funciona? Tá bom, Billu. Tá bom. Tá bom. Eu vou tentar. Agora presente, ninguém fica reclamando de presente. Porque presente é presente. Eu sei, mas presente é pra usar, não é presente que não usa. Tá bom, Billu. Tá bom. Eu vou dar um jeito de vender e pegar os 200 de volta. Homem é caro do que a pessoa vem. Qualquer um engabela esse homem. A pessoa compra um presente e não quer aceitar o presente. O que é que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou fazer com quem. Ei. Oi, Chiquinho. Eu passei o ano todo juntando, sabe? Eu tô com 200 reais. 200 reais tu tem aí, Chiquinho? Eu não sei com o que gastar, sabe? Ó, gente. Deixa eu ver. É 200 reais? É, eu passei o ano todo juntando. Ah, pai, mas que bom, rapaz. Só que eu não sei com o que gastar, velho. Tu gosta de assistir filme? Gosto. Desenho? Gosto. Oxê, tá aqui, ó. Top de linha, última geração. Eu já vendi, é você, por 200, tá aí. Olha. É top. E uma, você pode até ligar as suas caixinhas de sombra que você tem lá. Aqui, ó. Vídeo e áudio. Rapaz. Aí você liga aqui. E é tão barato assim. Porque é de graça aí, Chiquinho. É tecnologia de ponta. Aí o cara faz o que aqui? Assiste, é? É, assiste, você assiste. Diga lá e assiste lá. Assiste lá. É um vídeo casseto. É só engata na tomada, é? É, meu filho. Aí você vai fazer, entendeu? Tá bom? Então pronto. Aí é top, é top. Pronto que tá vendido aí. Gastou. Gastou 800. Agora sim eu vou poder cancelar a Netflix. Agora vai dar bom mesmo. Ah, rapaz. Como é que pode, Chiquinho, coisa dessas, Chiquinho? Tu pegar dinheiro e comprar um troço desse, Chiquinho? Mas foi um bom investimento. Um bom investimento, Chiquinho? Isso aqui, Chiquinho. Isso é do tempo do roncocom, Chiquinho. Sabe o que é roncocom? Sei lá, o que é aberto. Ah, foi roncocom. É tempo que nem existe mais essas coisas, Chiquinho. Chiquinho, DVD o povo não usa mais, Chiquinho. Isso aqui é fita casseta, sei lá o que é isso. Mas foi tão barato. Foi barato, Chiquinho? Foi. Foi barato. Tu vai fazer o que com isso aqui, Lícia? Eu quero só que tu diga. Cadê ele? Deve estar lá na casa deles. Ô, Marcone! Oxe. Ô, Marcone! Eu quero cancelar a Netflix agora e usar isso aí. Cadê o Marcone? Tá aqui. Desce aqui. É o que? É o que, Chaminha? Vem o papel. Hã? Vem o papel. É, fala ligeirinho, porque eu tô indo ali em Becker, que eu vou fazer uns pagamentos. Eu vou andando, viu? Eu vou andando. Não vai andando não, senhor. Você vai esperar. Fica aí. Por que foi que vocês pegaram isso aqui e engabelaram Chiquinho e venderem? Engabelaram não. Chiquinho comprou eu. Onde que foi que foi a Chiquinho foi? Pô, ele comprou. Pra que é que Chiquinho fez? Eu não assisti filme e desenho. Qual o filme que ele vai assistir nesse filme? O quê? Isso é um... Comprar a fita. É, comprar a fita e assistir. Comprar a fita e isso aqui não passa mais nada. Isso aqui é do tempo do Ronconcon. Isso aqui não vale mais nada. Sabia? O quê? E tu disse que tinha vindo de dar uma pessoa? É, eu vindo de dar uma pessoa, Chiquinho. Pra não ter muita zoada, olha... É, eu tô pegando uma pessoa de fora. Ajuda aqui, Chiquinho. Ajuda aqui. Pra não ter muita zoada, você vai pegar seu Ronconcon. Vai ficar com ele e devolva o dinheiro. Oxe, o dinheiro já tinha de pagar com nada. Não, não vai não. Vai devolver o dinheiro do Chiquinho, então... Mas ele comprou que ele não pode fazer negócio, não. Eu não sabia. Aliás, quando for vender as fita, a Chiquinho tem que combinar comigo primeiro. Eu vou ter o primeiro troço. Comprou por quê? Que ninguém insistiu? É, se fosse um sabido, não tinha com você, não tinha medido, não. Vocês venderam o Chiquinho, porque Chiquinho é besta. Aí agora como é que eu vou pagar com o Madi? Vai trabalhar e arrumar o dinheiro. E você não vai comprar mais nada sem me avisar. Vamos pra casa. Não sabe nem fazer negócio, porque ele faz um negócio desse jeito. Por isso que vocês vendam ele, porque ele é um menino que não sabe das suas direitas. Mas ele já é tão grandão pra saber das coisas. Mas dinheiro não é pra gastar, não. É pra gastar com coisa que vem futuro, não, com troço de um tempo pro Rococô, que não serve mais de nada. Não, que dinheiro é pra Rococô, mano. Troço antigo, que não serve mais de nada. Agora você pode vender a cumada, quem você quiser, eu só sei que eu quero o dinheiro. Vou lá na casa com a cumada, dizendo que espere mais um minuto. Eu vou vender a quê, Milu? Que não tem quem vender isso aqui, não. Vou esperar, vou esperar a Zé. Quando der chegar, vou vender a Zé.